Olá, boa tarde, bom início de semana. Cabo Verde Magazine já está no ar. E agora é o momento de nome um conjo de notícias que marca dia de hoje ali na País, com destaque para a ocorrência criminal que na Cabo Verde já diminui 57% no último cinco anos, conforme dados apresentados hoje para a Polícia Nacional. A ilha de Santantão está quase 100% coberta com o sinal digital terrestre TDT. Quem é que assegurou foi ministro de Cultura e Indústria Criativa, Abrão Vicente, durante sua visita à sessão de Pedra Rachado, que está em funcionamento, e a outros centros de transmissão na fase de instalação. Um investimento que terrona cerca de 60 mil conto. John Barros é um americano descendente de Cabo Verdeano que quer ser novo presidente de Câmara Municipal de Boston. Ex-li a segunda tentativa de Barros para presidir a capital do estado de Massachusetts, onde é a cidade mais importante de América. RTC e partidos políticos assinam-lhe a segunda-feira na Praia um regulamento para a realização de três debates na RCV e TCV a ser transmitido em direto e em simultâneo naqueles dois órgãos públicos. Uma oportunidade para partidos políticos lê-se as mensagens a eleitorado através de confronto de ideias e de contraditório e que te avisa da Conchê, sess plataforma eleitoral, pela legislativa de dia 18 de abril. Ocorrências criminal na Cabo Verde diminuiu 57% nos últimos cinco anos, conforme dados apresentados para a Polícia Nacional, é-se para amanhã durante o 15º Conselho de Comando na Polícia Nacional. Dado está apostando aumento de criminalidade na ilhas de Maio, Fogo e Santo Antão. E para a segunda jornada de futebol na Ilha de Sal, acadêmico de Aeroporto e Florença empata sem golos e Palmeiras Cilindra Verdã, não colhada de quatro bolas a zero. Não está na continuidade a Cávera Magazine. Hoje é Dia Internacional de Mujer e Presidente do Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero, está pedindo juntamente autoridades nacionais, corpo diplomático e sociedade civil para o combate à situação de mujeres que vivem na situação de vulnerabilidade, principalmente quem é caro de desemprego. E segue-se a Sinales Dia, no município de Tarrafalho, Santiago, com hoje o posto na Proteção de Camada Feminina, cerimônia que está a conta com a participação de seu instituição que está lida com a questão de mulheres. Sob o lema Mujeres na Liderança Alcançando um Futuro Igual no Mundo de Covid-19, o Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero está tomando a iniciativa de celebra Dia Internacional de Mujer no município de Tarrafalho, conselho que, segundo o presidente de CIEG, tem mais casos de VBG na Cabo Verde. Rosana Almeida, no discurso, está colocatónica na questão de mulher e é de segura, por isso, que está a fazer tudo sentido, evita retrocesso que o país tem estado, da CONSIG, relativamente à promoção de mulher. A fazer da mulher a grande vítima desta crise, só temos a pedir um juntamão muito rápido, urgente, união, Cabo Verde não pode dar-se ao luxo de permitir retrocessos em grandes conquistas que já fizemos. Vamos juntar esforços para olharmos para as mulheres que estão no setor informal, vamos juntar esforços para olharmos, senhor embaixador, para as mulheres que são a cara do desemprego, vamos para a Tarrafalho, vamos para o fogo, estamos a combater a violência baseada no género, graças às mulheres, graças ao envolvimento dos homens. Nós fizemos um estudo sobre a igualdade de género, o impacto da Covid nas desigualdades de género e concluímos que os homens cabo-verdeanos cada vez mais estão connosco nesta luta. Porque nós não pretendemos fazer desta luta uma luta de mulher. Nós não assinalamos o dia 8, simplesmente para traçarmos políticas, porque políticas são traçadas todos os dias. Presidente de CIEGTA pede também discriminação positiva para promover e empoderar a mulher cabo-verdeana. Discriminação positiva porque o nosso lema é não deixar ninguém para trás, porque quando se abre o braço para uma mulher, abram-se os braços para toda a família e estamos a abrir os braços para a família cabo-verdeana, para as nossas crianças. Não é por acaso que quisemos trazer o corpo diplomático para aqui. Nós impactamos quando sabemos que temos parceiros que nos ajudam a impactar. Os resultados que o cabo-verde consegue hoje a nível da igualdade de género, na participação política, na violência baseada no género, nas meninas, nos rapazes, nas novas masculinidades, não fosse a doutora Sofia, não fosse a Ana Graça, não fosse o senhor embaixador, o ministro, todos aqui não conseguiríamos. Queremos essa sororidade entre nós. Queremos união, retrocessos, é a palavra que nós vamos evitar. A cooperação luxemburguesa, também sem dúvida um grande parceiro. Verde FAM, morado, com trabalho que nos dignifica, a todos nós enquanto mulheres. O que nós queremos é discriminação positiva para que a mulher, que já é vítima da Covid, não venha a ser vítima maior ainda nesse processo. E para que Cabo Verde não entre na lista dos países que tiveram ganhos e que hoje, como os outros, estão com problemas graves. Secretário-Geral das Nações Unidas, senhor ministro, já disse, qualquer medida de política feita para a recuperação económica, nós estamos todos aqui e eu posso mudar o luxo em falar em nome das parceiras históricas nossas, nesta causa. se essa recuperação económica não levar em conta as questões de género que impactam a família, a recuperação não será perfeita. Nós estamos aqui prontas e prontos, disponíveis, não queremos retrocesso, queremos impactar, queremos contar com os parceiros, queremos contar com a sororidade, a união de todos para que possamos continuar a fazer de Cabo Verde uma referência. Ministro de Família e Inclusão Social defende prioridade na proteção de mulher e até destaca papel de governo no reforço de igualdade de género. Ainda não há gratuidade nas creches no pré-escolar e o Estado tem a obrigação e fica aqui esse compromisso de no próximo mandato avançarmos para a questão da gratuidade de creches e pré-escolar e permitir assim que as mulheres ou as famílias com menores condições possam colocar as suas crianças nas creches e pré-escolar e assim continuarem ou terem igualdade de oportunidades no acesso à educação. É o alargamento de acesso a todos os municípios de creches e de pré-escolar que neste momento estamos a assistir em Cabo Verde e o reforço da formalização e da igualdade salarial. Por isso passa essencialmente por estarmos cientes principalmente em algumas áreas que há necessidade de não diria de legislação o Código Laboral em Cabo Verde trata a mulher e o homem de forma igual como a nossa Constituição e todas as nossas leis temos um problema comportamental mais uma vez que é preciso trabalharmos e avançarmos. é preciso avançarmos fica aqui o compromisso para a questão do fundo das vítimas o reforço das casas de abrigo para as senhoras que a ela recorram para que possam continuar as suas vidas e tenham as suas vidas em segurança e longe do agressor. Celebração de Dia Internacional de Mulher no Mercado Dia de Senado e Cultura com conversa aberta o percurso de ONGs promotoras de mulheres e desafio na combate à Covid-19. A oportunidade também para a presidente de CIEG homenageia instituições e organizações de sociedade civil que têm estado de trabalho no desenvolvimento de políticas que têm impacto diretamente na promoção de mulheres. O Instituto de Patrimônio Cultural se promove durante o mês de março o mês de mulher um ciclo de converso sobre igualdade e equidade de gênero no meio rural e empoderamento feminino. O Museu Nossa Casa é um lema de roda de converso que também valoriza o aspecto cultural como fator que influencia no processo de emancipação feminino. Maravilhosa, universal, líder, heroína, educadora e responsável. O CIC sociólogo Henrique Varela descreve o Mugeiro como sendo uma criação divina e perfeita que desempenha um grande papel na sociedade mas talvez de forma subentendida. Primeiramente é um desafio de tomar consciência dessa necessidade de se empoderar e empoderar é conseguir é obter algum poder e esse poder que a pessoa acaba por obter vai desafiá-la justamente a dirigir a sua própria vida a ganhar autonomia e essa autonomia passa necessariamente por esse desafio da equidade esse desafio de ver que afinal de contas todos os seres são livres todos os seres têm de ter iguais oportunidades de acesso a muitas outras coisas. Para além de encorajar a mulheres a assumir com dignidade com seus forças e singularidades e seus papel social sociólogo toma atenção a problemática de violência baseada na gênero como um de que aspecto que até ainda está afeta psicologicamente e fisicamente na emancipação de mulheres. O desafio aqui de combate à VBG é um desafio que passa sobretudo pela educação a educação que corrige que molda que mostra que os seres são iguais então somos iguais mas também ao mesmo tempo somos diferentes porque temos gênero diferente idade diferente então é preciso agora uma educação para a cultura da tolerância e essa VBG nós só constatamos quando já chega o final de linha por exemplo com o homicídio a VBG tem uma introdução tem um desenvolvimento tem uma conclusão é na introdução que se deve frear que se deve parar Museu nos Casa e Museu na História é lema escudido para a direção de museus para a realiza esse ciclo de conversas durante o mês de março para que conscientiza mulheres e sociedade civil sobre questões de gênero e empoderamento feminino No que se traz aquela conversa que eventualmente a maioria de atividades comemorativas de Dia Internacional da Mulher acaba para estar bastante centralizado na meio urbano nas centros nas escolas etc então no que se traz aquela temática para o museu associando-a a valores culturais ou seja a modo que não pode trabalho a questão de igualdade e equidade de gênero associando-a aos aspectos culturais e promove empoderamento de mulheres e meninas e no Sanomuseu do Tabanca onde no tempo toda a dinâmica da Tabanca todas as festividades da Tabanca tem portanto na mulher uma figura central ou seja as mulheres têm um papel fundamental na toda a dinâmica e na toda organização da Tabanca portanto no também pega de que ele também fala da questão da igualdade e também do contributo que a própria mulher tacava para dar para a organização e para diversas outras manifestações culturais O Museu do Tabanca foi palco de primeira conversa e durante os encontros Mujeres fica até sabe mais coisas sobre microcrédito de OMCV e papel de mulher na Tabanca e na manifestações culturais E o OMCV na São Vicente promove uma reflexão sobre o verdadeiro ganho de 8 de março e caminho a procurar para tudo o Mujeres por exigente benefício desluta Delegada de OMCV na São Vicente que defende que existe ainda um certo descrédito no meio de Mujeres em relação ao verdadeiro ganho de luta para o empoderamento de Mujeres Por isso neste dia a organização quis levar essa questão e a reflexão com Mujeres de diferentes gerações A Mujeres de geração diferente e de várias zonas de São Vicente tivemos reunido para analisar que os conquistas com o idemato se trazer e refletir sobre que o esquema que deve ser seguido para tudo a Mujeres sentir benefício dessa luta Essa reflexão ocorre em uma conversa aberta promovida por delegação do OMCV que rige assim ouvir o que cada um te sentir é que Fátima Balbina dizer que tem ainda um certo descrédito em relação a isso Não tem mulheres e tem algo ainda nada nem por falar a nós nem por perguntar o que que não mais tem o que que nunca mais tem não tenho nenhuma chance de chorar nas vidas de novo nenhuma ajuda esperar 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 nada acontecer É preciso dizer para falar em nome das mulheres mas nunca deixarei falar para dizer se é dor para esquecer se é dor e para dizer onde é que é possível e como é possível nós ganhamos para ajudar realmente integrar e para sentir que vale a pena comemorar Dia de Mulheres Maria das Dois Silveiras dá-lhe um de que os fundadores do MCV que tem dúvida de que os ganhe que 8 de março trazer para a mulher cabo-verdiana de independência até agora Malta defender que pode ser muito melhor se tiver mais uma mulher na política Para isso ela defender que quem está lá tem que eliminar o ódio dos seus discursos Realmente não precisa de mulheres empoderadas de mulheres que têm opinião e de mulheres que vão mudar nós que temos esperança que a mulher vai conseguir bem para mudar esse tipo de Assembleia que não tem Assembleia porque a mulher já tem aquela agressividade que a Assembleia hoje em dia de passar uma mensagem de agressividade extremamente extremamente horrível para a sociedade que eles que têm consciência disso e também para as pessoas sentirem que está lá e para nós obrigadas a sentir que está lá de representar nós e nos problemas Deve também ter contas nesse momento onde é que é preciso estar lá presente mas também eles têm que fazer um trabalho diferente para ele levar a que outras mulheres participem Dori lembrar também que empoderamento significa mais do que tem trabalho ele te considera que é preciso uma política social diferente para apoiar que as mulheres que ainda enfrentar o seu problema no seu dia a dia presidente de associação capo-verdiana de luta contra a vbg está para Piana Ganhos que mulheres já conseguem depois da independência mas que ainda tem seu caminho para frente para imponder as mulheres quanto a vbg Vicenta Fernandes está refir a um lei mais simplificado para facilitar a aplicação 8 de março foi um dia que houve reivindicação de mulheres e o que lá é a reivindicação traz a desigualdade de mulher à tona na Cabo Verde no começo da comemora 8 de março a partir da independência nos anos 80 e 90 e se você repara naqueles anos a comemoração de 8 de março e tinha tudo uma movimentação e tinha tudo uma movimentação cívica a volta de que ele data e sempre estribado no lema na altura na altura que começa a comemorar 8 de março maior preocupação era emancipação de mulher emancipação de mulher através de alfabetização porque na altura tinha 60% de mulher que era analfabeto depois tinha problema de saúde sexual e reprodutiva planeamento familiar que também era um coisa nova na Cabo Verde tudo que lá leva empoderamento de mulher tudo que lá leva com que exata seja comemorado com esse lema que hoje graças a Deus Cabo Verde que atinge alguns objetivos sobretudo nomeadamente empoderamento de mulher zero redução de natalidade de mortalidade infantil e também a redução drasticamente de de mulheres de mulheres analfabetas hoje não tem outros desafios desafios de hoje é sobretudo a participação de mulher na política que é um de que os grandes desafios de comemora 8 de março ainda desafios de comemora 8 de março nesse momento é mais mulheres na cargo de decisão que infelizmente está e combate a VBG é um de que os grandes desafios é combate a VBG então gosto de notar como mora 8 de março sobre as lema sobre as temáticas porque é coisas que não tem desafios para frente dia desta fazia 10 anos um casamento de idade de entrar em vigor a lei de VBG na Cabo Verde portanto os meses de março nunca pude deixar passar sem que no job para as leis avanços constrangimentos que tem na decorrer 10 anos as associações fazem datas de comemoração justamente para as pessoas entenderem porque foi criada a lei de VBG em 2011 e também fazem avaliação das leis durante os 10 anos não sabe mas a lei foi um grande ganho para o direito de mulheres na Cabo Verde lei de VBG acima também a lei de paridade é um grande ganho para a mulher na Cabo Verde mas só lei que resolve tudo o problema lei é um parte que resolve o problema mas a associação tem uma preocupação que sobretudo combate combate a violência e também está mais perto de comunidade está mais perto de associações de base para ir junto para não 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 resolver esse problema lei extremamente bom foi muito positivo criação de lei de VBG na Cabo Verde não teve avanço mas também não teve constrangimento grande novidade que se está batendo nas comemorações das leis de VBG desde há 10 anos é uma cartilha é uma lei mais simplificada então não tem jurista não tem colaboradores da associação que trabalha mas simplificada única qualquer ativista pode levar aquela lei simplificada que pode falar com a comunidade de uma maneira mais clara homens não estão juntos homens não estão juntos que lei não se lema nunca pode fazer nada sem participação de homens inclusive estava discutindo também a questão de masculinidade positiva porque esse trabalho tem que ser junto e aqui é por acaso que nosso projeto financiado para a União Europeia é junto para a igualdade junto junto e nós tudo então homem é de que essa peça fundamental nesse processo e para a FLO nossa associação é com associação só de mulheres uma associação de homens e mulheres né e que nos está junto nessa temática nos está junto todo dia até discutir até de alternativa para que de facto não tenha um um país um cabo verde mais mais livre mais democrático mais desrespeito mas respeito humano para nós tudo porque nesse processo nunca é que o homem que é culpado nem que a mulher que é culpada é toda a sociedade é todo um coisa que vem ao longo da história então o que tem de que lá então nós tudo não tem que prender tanto mulher como homem não tem que prender direitos humanos não tem que prender respeito a companheiro não tem que prender valoriza a companheiro só assim nunca consegue ter uma sociedade só cerca de quatro anos depois de caso de Julinha Rodrigues um mulher que está da cara como vítima de VBG começa a ser julgado hoje na praia num dia marcante para mulheres principalmente quem sofre de VBG Cávera Magazine que está continuando acompanha o caso de Julinha Simia Conchero própria que é vítima de violência que flama nunca e perde fé na justiça que sima é flam por e tarda uma gatafagem na dia de mulher Julinha Rodrigues que encoraja todo mulher a quebrar silêncio e resgata-se autoestima Passado cerca de quatro anos ainda a cicatriz está à vista mas a maior cicatriz está na alma dessa mulher que está considerando vítima de diversos tipos de violência para ser ex-companheiro Júlia Rodrigues Conchero que mora na terra branca na praia nunca perde fé mas um dia a justiça está fazendo e exatamente na Dia Internacional de Mulher que começa julgamento desse caso é bastante de fé acredita na Deus na Jesus nas santos um pide a Deus próprio para o julgamento marcado num dia marcante e é marcado que o 8 de março Dia Internacional das Mulheres que no 8 de março tinha julgamento marcado então espera-me um voz que tem me dado toda mulher que está vivendo violência abasada no gênico para instalar a fala para eles para ser forte para dar rosto para mostrar para buscar autoestima para buscar amor próprio espera próprio naquele julgamento que é marcado o 8 de março é uma posição para todo o homem que está solta a mulher e cai em si e está acredita na ditada uma justiça por di tarde má que está falha a justiça que está falha sempre tem sempre pessoas que estão contra a comida e fazem julgamento ou o processo que está no tribunal que está fazendo ainda não os outros sempre tem aquela desânime não desiste justiça não vale a pena tem justiça de Deus tem justiça de homem como a coisa que é fazendo justiça tem que está tarda mas está a ser feita tudo o que acontece em novembro de 2017 hoje não está no 8 de março de 2021 é tanto tempo que tenta esperar para a justiça mas sempre no fundo no fundo no fundo não acredita mas a justiça de homem está a fazer e também ser feita uma justiça 17 de novembro de 2017 é uma data que fica tatuada na sua memória e que traz outras consequências para a saúde em plena rua onde que pegam dois braços onde que pegam me tive que me morder como hoje a minha sota pinxava e onde que vai operar que não tem menisco menisco de joelho então foi lá que esbapão que seis parafus e três placas e o joelho rebenta tudo ainda não está conseguindo andar de autocarro não está conseguindo andar só de táxi não está um caminho para a obesidade para uma adquira depressão ansiedade hipertensão então é uma coisa que afeta a minha vida nesse momento oito de março o dia que está papiado cêunha direitos de mulher está trazendo tristeza má esperança oito de março está lembrando tudo coisa que passa naquele dia em ajudamento se vai marcar oito de março ali é um força é um força é uma vitória para mim eu instalança está falando em nomes de todas as mulheres que é vítima muitas mulheres estão sofrendo tem 5% ou 100% de nós mulheres que estão ouvindo está sofrendo violência basada no género está sofrendo e está sofrendo bom a minha onde querem viver durante quatro anos naqueles quatro anos quem vive violência basada no género a minha também está falando não e ciúmes eu gostei de mim não é que a crepão vai te lá não é que a crepão fala com aquilo não coitado eu gostei de mim e é ciúmes é ciúmes é abuso do poder e o telefone que toca aquela pessoa que fala o homem já chamou a minha mãe que o telefone toca que pode ter alguém para chamar que pode ter amigo para chamar que pode ter filho para chamar que pode ter amigas para chamar e o telefone toca o homem já chamou responde o homem cansado de situação de violência principalmente psicológico Julinha denuncia a situação na autoridades e na dia 27 de março dia de mulher cabo-vurdiana é da cara na cabo-verde magazine na TCV para encorajar outros mulheres para quebrar silêncio e para falar um basta a violência contra a mulher eu não tive outra mulher que tem outra história acima de mim outro mais violento que o outro que já mataram que já levaram à morte como a gente sabe aquela pessoa que agrediu é uma pessoa que ele está falando ele é vítima de todas as mulheres ele é vítima de Maria ele é vítima de Rosa ele é vítima de Adriana ele é vítima de todas as mulheres todas as mulheres que passam na semana ele é vítima se a minha julha também passa na semana é trafatura de alguém não mas ele é vítima não me quer ser vítima a minha é a única mulher que queixa dela senão a minha já tinha soltado outras pessoas que já vai à televisão não sabe mas tem casos lá também que está lá ele é uma pessoa bastante agressiva depois que me arrasto que me fala pessoas que me sabe essa história do fundo e minha salita representa tudo que as pessoas querem fazer mal tudo que as mulheres querem fazer mal fazer mal nunca tem medo dele o único apoio que tive é de VBG que é Vicenta mas as outras instituições que estão chamando apoio ao mundo são só publicidade só publicidade enganosa nunca chegam a mim que chegam a mim que apoiam a única pessoa própria que apoiam não sabia seu nome não sei na televisão é o doutor Manuel Faustino ele é uma pessoa que sempre concorre na presidência ajudando e não está esperando o presidente ajudando aquele aspecto ali mas as outras instituições para ajudar bem para mim ninguém sempre sempre não tem coragem também Vicenta sempre está chamando Júlia está uma vítima ali bem da força bem da fala não tem um grupo também que é um grupo de Mônica Coelho não está sempre em conjunto da fala da mulher esforço julgamento desse caso começa hoje e está contínua na dia 23 e para essa primeira parte é tudo não está saindo para um curto intervalo não está volta já já Olá mais um beijo para o Bocitico Gossi e essa segunda parte de Cávera Magazine Primeira Dama Lígia Fonseca está considerando o Dia Internacional de Mujer como um dado especial e importante e está sublinha necessidade no sentido de reforçar e proteger a camada feminina sobretudo quem está vivo do setor de informalidade Lígia Fonseca na comemoração do Dia Internacional de Mujer na Tarafal de Santiago Primeira Dama até destaca a importância dessa data e até deixa claro que esse dia é de reflexão para valorizar cada vez mais o papel de mulher nesse mundo atual um dia para refletirmos sobre todos os ganhos que temos conseguido obter todas as leis e todas as medidas que têm sido aprovadas pelo governo para melhorar a situação da mulher quer a nível do trabalho quer a nível da família mas estamos a viver tempos muito difíceis para os quais não estávamos preparados e como sempre a mulher vê nestas situações a sua situação a ficar ainda mais debilitada e por isso é necessário também ter agora um olhar especial em todas as políticas que são aprovadas que têm que se atender à situação concreta das mulheres é que segundo primeira dama sociedade calvariana tem ainda mulheres que ocupam a vida familiar constrangimento que tem estado que cria complicações e que contribui para valorizar aquilo que é capacidade e potencialidade que camada feminina te mostra na diferentes esferas de administração de estado nós ainda temos uma sociedade em que a mulher é que está responsável pela família nós temos muitas mulheres que são chefes de família no momento em que não há emprego e portanto que elas têm que se renovar de redescobrir encontrar soluções para obter rendimento para as suas famílias mas o trabalho não pode ser feito só por elas temos que ter um clima legislativo fiscal que proteja estas mulheres Lígia Fonseca revela que tudo em instituições deve trabalhar no reforço de empoderamento de mulher e percebe até que ponto o gesto dignifica a vida de mulher caboverdiana é precisamente sabemos qual é a realidade que temos e isto permitirá justificar isto que nós estamos a dizer que há medidas que têm de ser tomadas designadamente a nível fiscal que protejam estas pequenas e microempresas que são essencialmente lideradas por mulheres mas também quando nós estamos num processo e queremos a formalização do emprego o chamado emprego informal que como já vimos todas as mulheres e falo essencialmente em mulheres porque são as mulheres que estão em grande número no setor informal numa situação de crise como é esta que a pandemia nos colocou estas mulheres ficam muito menos protegidas portanto o apelo para a formalização deste setor é importante mas ao mesmo tempo esta formalização não pode conduzir as mulheres a ficarem numa situação de formalização e entrarem numa situação de ilegalidade por não conseguirem cumprir as várias exigências que a formalização depois impõe sobre elas por isso tudo isto deve ser analisado quer a nível fiscal quer a nível da própria organização de certos setores de atividade de maneira a permitir que as mulheres encontrem mais rendimento mais proteção e possam aceder à proteção social a todos os recursos que estão disponíveis a outros setores da sociedade Primeira-Dama nesse Dia Internacional de Mulher na Tarafal de Santiago cerimónica que conta com atividades culturais com o Grupo de Batucadeiras da Alta Cultura e Princesito da Anima realização desse evento E continuando o tapapia de Mulher na Mindelo começa hoje uma formação sobre segurança e conservação de pescado iniciativa de escola do mar com parceria do Instituto do Mar 15 Peixeira de São Vicente se faze primeiro formação que escola de mar se faze para profissionais de mar durante uma semana se recebe conhecimento na área de limpeza e segurança tratamento e conservação de pescado essa formação é resultado de uma parceria entre escola de mar e instituto de mar portanto nós não queremos que elas ficam apenas com singidas à venda do peixe mas também criar outras valências no processo de comercialização do peixe por exemplo a questão da defumação de pescado é extremamente interessante porque vai alargar o negócio e vai aumentar o rendimento delas criando outras oportunidades de emprego é dar-se conhecimento a nível de conservação transformação conservação para poder ter o preciso produto durar mais tempo no mercado durante este tipo de vender o preciso produto durar ter maior um espaço de tempo maior e sem estote sem degradar portanto ter um processo onde é com maior segurança que este exercício seja comercialização enquanto este comercializar este tem cuidados que este tem que ter para aquele produto ser um produto seguro para o consumidor nesse mês de março a escola de março se lança um pacote de formação profissional para trabalhadores do setor marítimo e que se faz parte desse plano de negócios nesse dia dedicado a mulheres na nossa rubrica Lembra Tempo no Tafica Cunhala Spencer uma música para todos os mulheres principalmente nossa criola boa tarde continuação de ótima semana até amanhã e que se faz parte Música 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 Música